Ponto e Contraponto é um programa de debates entre parlamentares. Cada semana um tema será escolhido e dois deputados serão convidados a dar o ponto de vista deles, que obrigatoriamente deve ser diferente um do outro. O mediador do debate será o diretor de comunicação da Assembleia Legislativa, Hudson José. De acordo com ele, o programa vem ampliar o espaço para a manifestação de opiniões dos deputados. Nós não vamos colocar necessariamente deputados que são rivais ou temas que gerem uma disputa política partidária. Nós vamos trazer pontos de vista diferentes, como por exemplo, nós já gravamos no programa onde nós abordamos a questão da presença, da liberação da bebida alcoólica nos estádios. Trossemos dois deputados com pontos de vista diferentes, o deputado Paranhos de Cascavel sendo contra e o deputado Estefano Júnior sendo a favor. Gravamos há pouco um programa falando da final do Campeonato Paranaense que coloca Maringá e Londrina em oposição com o deputado Quinteiro de Maringá e o deputado Luiz Eduardo Cheira de Londrina. E a ideia é trazer sempre que possível temas que demonstrem pontos de vista contrários e que a população, o telespectador que está nos assistindo, possa se identificar com um ponto de vista de A ou de B. Segundo o diretor de comunicação, os temas a serem discutidos não serão só escolhidos pela equipe de produção, mas também e principalmente pelos próprios telespectadores. Além de pontos que a gente vai estar sempre observando, inclusive o telespectador pode mandar e-mail entrando no site da Assembleia, www.alep.pr.gov.br, mandando mensagens ali no endereço do mensagem ao presidente, pode sugerir temas que a gente possa estar abordando. Diariamente, durante as sessões plenárias, os parlamentares já debatem temas polêmicos, só que de forma breve. Então o ponto e contraponto vai trazer aos deputados a oportunidade de fazer a defesa em um programa voltado apenas a um determinado assunto, fazendo também com que os telespectadores conheçam os dois pontos de vista e assim tirem a própria conclusão sobre o tema. Ele é um debate que ele não tem como objetivo chegar a uma conclusão final. É um modelo diferente. O nosso processo é apresentar um ponto de vista diferente e o telespectador, o ouvinte, o cidadão que está nos acompanhando, que vai tirar a sua conclusão. Os argumentos serão apresentados pelos deputados e a nossa função na apresentação será apenas intermediar. Nós não faremos a conclusão de um ponto de vista, tampouco faremos a defesa de um ponto de vista.